Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E o grande dia chegou, meu povo. O grande dia chegou. O dia em que vocês vão conhecer os vencedores do Julia Labs PCB Challenge. O primeiro de seu nome. Já que não está muito ligado no que está acontecendo, e eu acredito que muita gente que me acompanha aqui pelo YouTube realmente não faz ideia do que está acontecendo, eu estou realizando, né? Eu estou organizando um concurso de PCBs onde vocês me enviam os designs de PCBs que vocês fizeram para que eu possa julgá-los. Julgar o projeto alheio é muito legal sim, mas por que vocês me enviariam projetos para me ficar julgando por aqui? Ah, só por diversão? Claro que não, né? Esse concurso também está premiando todos que estão participando do concurso e o vencedor vai levar alguns prêmios mais especiais, que daqui a pouco eu falo para vocês da premiação. Esse concurso tem o objetivo de incentivar para que pessoas que gostam de eletrônica, gostam de hardware, gostam de programação, mas nunca tiveram uma experiência ou já tiveram poucas experiências no mundo de produção de PCBs, ou seja, construir suas placas de circuito impresso, construir de fato os seus hardwares, tenham uma experiência aí no mundo dessa construção. Como vocês sabem, durante esse ano eu me dediquei muito a estudar sobre hardware e em muitos momentos eu me senti bem sozinha na comunidade. Senti que era difícil encontrar alguns conhecimentos que eu queria, algumas técnicas. Eu também não tinha muito com quem conversar sobre isso, porque parece que a comunidade está bem espalhada e a comunidade também não está muito disposta a compartilhar seus projetos. Então, com o objetivo de melhorar esse cenário, pelo menos para as pessoas que estão aqui acompanhando e para as pessoas que estão aqui junto nessa comunidade, eu lancei esse desafio para o pessoal lá na Twitch. Então, como por lá a gente constrói projetinhos ao vivo, e eu acabei encontrando muitas outras pessoas que se interessam pelo assunto e outras pessoas também que conhecem bastante sobre esse assunto, e a gente já estava trocando muita informação, então, em um pedido ali do chat, eu comecei a realizar esse concurso. O objetivo era que vocês construíssem badges natalinos. E deixa eu explicar para vocês o que são badges primeiro, né? Porque talvez algumas pessoas estejam entrando e pensando meu Deus, essa menina está falando grego, o que é isso? Calma, galera, não tem problema. Também, caso alguém não entender alguma coisa, bota aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse assunto. Deixa eu mostrar para vocês o que são badges. Um ótimo exemplo de badge é esse daqui, que eu ganhei da PCBWay. Olha só, esse daqui é um badge de comemoração aos 6 anos da PCBWay. Então, um badge é como se fosse um botãozinho ou um chaveiro, pode ser traduzido dessa forma, e ele ser feito de PCB faz com que a gente possa colocar componentes eletrônicos e fazer efeitos maneiraços que a eletrônica possibilita a gente fazer. Então, o objetivo desse badge aqui é ser um negócio bem decorativo, e tem umas luzes atrás ali, né, que o circuito eletrônico que está presente nesse botão permite que ele pisque dessa forma e que a gente possa alimentar ele com uma bateriazinha aqui. Desde que eu conheci esse universo dos badges, ele tem me encantado muito. Objetos bonitos, eletrônica, design, tudo em um só lugar para a gente fazer coisas super legais e super bonitinhas, tipo essa daqui. E unindo toda essa minha admiração pelo mundo dos badges junto com a melhor época do ano, que é o Natal. Então, nós fizemos o nosso primeiro concurso de badges. Então, a ideia é o pessoal construir badges natalinos e me enviar para que eu julgue esses projetos. O evento aconteceu durante todo o mês de novembro. As inscrições começaram lá no inicinho de novembro e hoje vai ser o dia que eu vou revelar tanto os projetos enviados quanto o vencedor do concurso. Mas agora vamos falar do que todo mundo gosta. Vamos falar dos prêmios. A PCBWay é a grande patrocinadora desse evento. Com o apoio deles, todas as pessoas que enviaram seus arquivos na data correta já estão levando um cupom de 20 dólares para produzirem os seus PCBs. E se todo mundo seguiu certinho ali as especificações de projeto que eu coloquei, então quer dizer que todo mundo já vai poder produzir a sua PCB só de participar no concurso. E é claro que para o vencedor o prêmio é um pouco melhor, sim. Então, para o vencedor, a PCBWay disponibilizou um cupom de 100 dólares em produção de PCB. Gente, 100 dólares dá para fazer muita coisa, muita placa com 100 dólares. Eu vou deixar o link da PCBWay aqui nos comentários desse vídeo e vocês entrem e façam os testes aí com os projetos de vocês. Vocês vão perceber que dá para começar a construir PCB com 5 dólares. Então dá para fazer 10 unidades de PCB com 5 dólares. Imagina o que tu pode fazer com 100 dólares. Mas claro que se tu for uma pessoa que gosta de fazer projetinhos com PCB que nem eu, tu vai gastar esse cupom de 100 dólares rapidinho. É claro que eu também estou disponibilizando alguns prêmios especiais para o vencedor. Então o vencedor do concurso terá a sua placa de circuito impressa construída por mim. Então eu vou fazer o pedido dessa placa, eu vou comprar os componentes eletrônicos, eu vou montar ela aqui no Lab. Então acho que até talvez vai ser legal eu compartilhar esse momento em vídeo com vocês, já montando a plaquinha do vencedor. E depois eu vou enviar de presente para o vencedor. Vai chegar na casa dele uma plaquinha que eu construí por aqui. E além disso eu também vou enviar uma plaquinha especial que eu mesma projetei. Que vocês sabem que eu fiquei com muita inveja de quem estava podendo participar do concurso. Eu queria poder participar do concurso. Então durante esse momento eu também construí um badgezinho, que na verdade é um brinco, né? No formato de meia lua, com sensor capacitivo. Então é uma plaquinha de design que eu estava com muita vontade de fazer. queria tirar do papel, construir essa plaquinha e vou enviar junto também para o vencedor. E agora que vocês já conhecem o Julia Labs PCB Challenge, está na hora da gente conhecer os projetos e julgá-los um a um. E eu vou pedir a ajuda de vocês, que cada vez que aparecer, que eu estiver apresentando um dos designs aqui, vocês podem colocar aqui no chat, porque esse vídeo é uma transmissão. Então vocês podem ir comentando aqui quais são as impressões de vocês sobre o projeto. mas caso tu esteja assistindo esse vídeo depois, é só deixar aqui nos comentários as tuas opiniões sobre os projetos dos nossos participantes. E eu sempre quis me sentir importante a ponto de ser juíza, ou julgadora, ou pessoa que vai avaliar os projetos de alguém. Então eu estou me sentindo nesse momento a própria RuPaul. The time has come. For to design your PCBs. For your life. Então vamos conhecer o nosso primeiro participante, que é o Cadu. O Cadu também é conhecido como Caduzios lá na Twitch, e ele faz lives todas as terças e quintas. Inclusive, durante a construção do projeto dele, durante todo esse mês, ele compartilhou como que foi o processo de construção dessa plaquinha dele. Então, toda terça e quinta aí já anota na agenda, porque é um conteúdo de muita qualidade para vocês assistirem lá na Twitch também. O design que ele fez para essa placa ficou muito interessante. É no formato dessa anjinha, que na barra do vestido tem alguns LEDs, e para quem já conhece aí um pouquinho do conteúdo do Cadu, sabe que o menino gosta de uns LEDs RGB endereçáveis. Então na barra do vestido, nós podemos observar esses LEDs, e também nos olhinhos da anjinha. Os LEDs são endereçáveis, e como nesse projeto ele está utilizando um ESP, um ESP-01, ele vai conseguir controlar LED por LED, qual vai ser a cor, qual vai ser o efeito, porque esse tipo de LED permite que tu tenha bastante controle sobre como que eles vão atuar. Próximo da corneta, trombeta, sei lá qual é esse instrumento musical, vocês podem deixar nos comentários, porque, como vocês sabem, eu não entendo muito desse mundo musical, mas admiro bastante. Então, próximo desse instrumento de sopro, a gente tem um espaço para um buzzer, que também vai poder ser controlado por esse controladorzinho, e poder produzir aí diferentes musiquinhas natalinas. A forma que ele escolheu para alimentar esse circuito foi por meio dessa entrada USB que tem na cabecinha da anjinha. Ele descreveu para a gente que ele selecionou justamente essa entrada para que ele pudesse pendurar a anjinha na árvore de Natal dele. Então, o fio, o próprio fio de sustentação que vai estar alimentando a anjinha também vai estar enrolado na árvore e vai estar ali segurando ela. Um dos grandes diferenciais desse design é que ele fez essa PCB nos dois lados. Então, a frente e atrás da placa tem os mesmos componentes e o mesmo design. Então, tu não consegue ver, por exemplo, o top da placa, que é super bonitão, e o bottom, que é onde a gente vai escondendo todos os componentes eletrônicos. Então, ele já fez o design pensando em deixar bonitinho dos dois lados para ser realmente um pingente na tua árvore de Natal que pode ficar ali balançando e não vai ter problema. Não vai mostrar em nenhum momento uma parte pior. Nas minhas anotações aqui, eu ressaltei que essa foi uma sacada muito boa porque traz aí os elementos de design que a gente estava procurando no concurso. Eu tenho gostado bastante dessa experiência de ver o projeto das pessoas porque dá para encontrar nessa plaquinha vários aspectos aí da identidade do Cadu. Na escolha dos componentes eletrônicos que foi muito inteligente de utilizar esses LEDs endereçáveis. Escolher um controlador que depois ele vai poder alterar o código, alterar essa função via Wi-Fi. Então, o pingente pode estar lá na tua árvore, ele vai estar conectado na Wi-Fi e tu vai poder atualizar os códigos, atualizar o brilho dos LEDs, fazer diferentes efeitos. Então, isso foi muito inteligente, né? Achei que ficou um design tanto na parte estética quanto na parte dos componentes e da funcionalidade do circuito muito inteligente mesmo. E vamos agora para o nosso próximo participante que é o Guilherme. E a plaquinha que o Guilherme desenvolveu foi essa daqui. Que ela é para ser utilizada como se fosse um badge ou uma tag de mochila. Então, ela tem esse formatozinho aí já especial para que tu possa colocar em um chaveirinho na tua mochila. Por ser uma tag de mochila, já a forma com que ele decidiu alimentar esse projeto foi um pouco diferente da Ducadu, onde esse badge não precisa ficar conectado numa fonte de energia que está por um cabo, e sim numa bateriazinha, né? Numa pilhazinha que fica no verso dessa tag. E o Guilherme já tem uma vibe de construção de circuito bem diferente da Ducadu, porque ele decidiu fazer tudo no mundo da eletrônica, que também é uma coisa que me chama muita atenção, que eu gosto bastante e que eu vou fuxicar esse projeto para saber como que ele fez isso. Porque o efeito que ele traz nos LEDs utilizando apenas a eletrônica é muito interessante. Aqui vocês estão vendo os LEDs que estão no trenó e os LEDs que estão ali na cordinha que vai até a rena, certo? Esses LEDs assim que a gente colocar a bateria não vão só brilhar. Eles vão ter uma sequência de atuação. Então primeiro os LEDs do trenó vão começar a acender em pares. Então sequencialmente os LEDs vão começar a acender e depois, como se fosse uma cascata, todos os LEDs que estão ali na corda do trenó do Papai Noel vão acender. E todo esse efeito ele construiu utilizando apenas eletrônica. Eu estou bastante curiosa para saber como vai ficar esse efeito na vida real. A gente pôde conversar com o Guilherme e ele descreveu como que tudo isso acontece e a escolha dos componentes eletrônicos que possibilitam que isso aconteça. E uma coisa que ficou muito legal é que o Guilherme construiu um documento explicando como que ele fez cada parte do circuito. Então tantos aspectos de design e de produção de PCB, mas também ele disponibilizou como que ele chegou nessa lógica, nesse esquemático que faz com que esse efeito nos LEDs seja possível sem um microcontrolador. Ficou um documento muito legal, muito completo. Eu não tenho certeza se ele já disponibilizou no GitHub. Se já tiver disponibilizado, vai estar aqui nos comentários do vídeo. Mas caso não, eu vou encher o saco dele para disponibilizar isso para a comunidade porque ficou muito legal mesmo. Essa não foi a primeira versão de placa que o Guilherme fez. Na verdade, ele estava tentando fazer não como se fosse uma tag de mochila, mas exatamente o formato do trenó. Mas ele estava com muita dificuldade de fazer com que esse design que ele selecionou fosse o formato da PCB também. Então ele teve que ir se adaptando e encontrando diferentes soluções durante esse mês de projeto para fazer com que esse design fosse possível. E o próximo participante é o Demaneiro. O Demaneiro decidiu simplesmente tacar fogo em tudo que se diz um design de PCB e decidiu criar os novos paradigmas dos designs de PCB. Porque ao invés de fazer uma PCB plana, ele decidiu fazer um conjunto de PCBs que além de trazer os aspectos de design da eletrônica, também formavam uma coisa não plana, mas em 3D. A ideia do Demaneiro foi enfatizar um momento muito especial em Natalino que foi o nascimento do Menino Jesus. Então ele fez essas placas possíveis de serem montadas nesse formato de casinha aonde teria acontecido o nascimento do Menino Jesus que está representado por um microcontrolador. Olhando cada uma das faces desse projeto tu vai encontrando vários elementos que representam o Natal. Como a estrela guia, José e Maria, os três reis magos, as estrelas, a palha no chão. Mas o que mais me deixou impressionada foi a escolha do microcontrolador para esse projeto. Que ele utilizou um atine. E tine vem da palavra pequenino. E o nome do projeto dele ele batizou de o nascimento do pequenino. Justamente o microcontrolador está no local aonde seria a manjedoura com o nascimento do pequenino. Quando eu li o documento onde ele conta cada parte do design, cada escolha dos componentes, escolha do design ali foi um plot twist assim inimaginável. A maneira com que ele conseguiu conectar todos os elementos do concurso foi impressionante. Porque ele produziu a placa de circuito impresso. Além disso ele conseguiu fazer uma conexão com o Natal não só na questão da estética mas também na questão da seleção dos componentes que tudo vai se conectando. Então assim ficou chuchuzinho. explicando um pouco sobre o funcionamento desse circuito então ele tem o Atini que é o microcontrolador então pelo fato de ele ter selecionado um microcontrolador para esse projeto ele vai ter bastante domínio de como que esses LEDs que estão presentes no telhado da cabaninha vão funcionar. E a forma que ele decidiu energizar esse projeto também foi por meio de uma bateria que fica no verso da casinha. As questões de design desse projeto foram muito bem trabalhadas porque ele usou várias das camadas disponíveis em projetos. Então alguns detalhes ali do projeto vocês estão vendo nesse acabamento dourado é porque ele utilizou uma camada de pads que normalmente é utilizada para a gente fazer o contato dos componentes eletrônicos mas ele utilizou para trazer esse efeito essa cor diferente no projeto dele. Além disso ele utilizou a própria camada de escritas para fazer esses desenhos de José e Maria e trazer todo esse trabalhado que tem em volta de todo o projeto. Ficou muito legal e muito criativo. E o próximo projeto é o projeto do Guridarte Assim como vários dos participantes desse projeto o Guridarte nunca tinha desenvolvido nenhuma PCB e ele frisou isso em vários momentos durante o projeto ele pediu muita ajuda para a comunidade e o legal é que não só receber ajuda mas ele também pôde contribuir com algumas técnicas que ele foi divulgando de como ele estava utilizando para fazer esses efeitos diferentes de trazer a camada dos pads em determinados locais do projeto. Então o legal é que ele pôde aprender e também compartilhar com a comunidade esse novo conhecimento que ele adquiriu. O design do Guridarte é um tanto quanto peculiar porque ele decidiu fazer um gadinho com chapéu de Natal. A escolha desse design foi porque lá na Twitch a comunidade ela é meio peculiar mesmo é meio maluca e eles se autodenominam os gadinhos da Julia. O microcontrolador que ele decidiu utilizar nesse projeto foi tacar-lhe uma bazuca na cabeça da formiga mesmo. ele está utilizando um ESP32 nesse projeto para fazer um humilde pingente de Natal que será colocado em uma árvore. Então esse projeto abre muita possibilidade para muita coisa. Um detalhe muito charmoso é que ele tem um sensor de toque capacitivo então tu vai tocar na placa como se fosse um touchzinho mesmo que está nessa área aqui da placa e essa é a forma com que tu vai ligar e desligar os LEDs. O design ficou muito criativo e durante todo o concurso o Guri se dedicou muito para conseguir chegar nesse nível. Ficou um design muito legal muito criativo mas tem uma questão ali na seleção dos componentes que ficou um pouco suspeita não é mesmo? O fato de utilizar um ESP32 para acender alguns LEDs foi uma parada bem sinistra bem sinistra mesmo e também a escolha de como que ele vai energizar esse projeto ser uma bateria de 3 volts para alimentar um ESP e alimentar um buzzer inclusive a gente fala do buzzer porque também tem um buzzer presente nesse projetinho então o buzzer já precisaria de 5 volts para ser acionado o ESP32 também vai precisar de um pouco de energia um pouco de corrente para ser acionado e a forma de alimentação ser uma bateria de 3 volts humm talvez isso não vai dar boa mas ele já falou se não der certo ele arranca essa bateria fora e bota um fio direto na energia então um dos pontos que o Guri ganhou com a gente foi a ousadia e o nosso próximo projeto é o do Dornelis o Dornelis também conhecido como DornelisTV faz lives aqui na Twitch em dias que ninguém sabe quando ele está afim porque ele não marcou horário Dornelis divulga os horários das lives para a gente poder acompanhar o Dornelis também compartilhou muito sobre o processo de desenvolvimento da PCB dele e ele também compartilhou muito dos desafios que ele estava tendo eu lembro em uma live que eu e o Cadu estavam tentando lá tentando se comunicar com ele para ajudar ele a selecionar um componente da maneira correta e o desafio que foi para achar esse bendito desse componente e foi muito divertido acompanhar o processo de desenvolvimento do Dornelis o projeto do Dornelis tem esse formato desse boneco de neve que em um primeiro momento ele estava fazendo esse boneco de neve na cor verde e estava ficando extremamente sinistro o negócio estava ficando tipo assim medonhamente medonho parece assim sabe aquele bicho que sai do teu pior pesadelo para te assombrar na vida parecia esse boneco de neve mas depois ele conseguiu deixar a plaquinha branca ficou tudo bem ele ficou muito mais amigável a ideia do Dornelis ela é bastante elaborada no nível de funcionalidade porque esse boneco de neve ele tem esses buzzers esses vários buzzers ao longo do corpinho dele e que cada um deles vai tocar uma parte diferente da música agora vai ser uma parte assim onde talvez eu me enrole para falar porque vocês sabem que as minhas skills musicais não são lá tão evoluídas mas ele me explicou que é mais ou menos assim o conjunto de buzzer vai fazer como se fosse eu vou falar em palavras bem leigas que foi mais ou menos que eu entendi um instrumento musical diferente um tom musical diferente e juntos em um coro eles estarão tocando a música o Dornelis explica muito melhor lá na documentação dele vou deixar disponível aqui também porque ô documentação bonita no GitHub parabéns Dornelis agora se mandou muito bem nessa documentação bonitinha deu exemplo ali para todo mundo então cada um desses buzzers tem um propósito de tocar uma parte diferente da música e eles estão estrategicamente colocados posicionados ao longo do boneco para fazer uma conexão como se fossem os botõezinhos do boneco de neve na verdade todos os componentes eletrônicos que o Dornelis utilizou nesse projeto eles estão estrategicamente colocados para fazerem parte do design então além de servir com sua funcionalidade todos eles estão ali para fazer parte desse desenho também então a boquinha até mesmo um potenciômetro que serve para controlar o volume dos buzzers ele está posicionado estrategicamente para ser o chapéu do bonequinho de neve um design bonitinho uma documentação bacanuda e uma funcionalidade tim-tim ficou muito legal mesmo também ganhou aí uns pontinhos especiais por ter feito uma documentação muito legal e vamos agora para o nosso próximo participante que é o Vitor o Vitor ele é membro da nossa comunidade assim ó o tempo ele está sempre presente em tudo que a gente faz e claro que ele não poderia deixar de participar do nosso primeiro PSDB Challenge o design do Vitor foi essa árvore de Natal charmosinha e o grande diferencial desse circuito é que ele utilizou uma técnica que eu estou atrás de tentar entender como funciona já faz um tempinho que é esse inverted mounted LED eu não sei bem se é esse o nome mas a ideia é utilizar um LED invertido na placa para que ao invés de ele ilumine para fora da placa exatamente como está esse daqui ó onde o brilho do LED vem para fora o brilho do LED vem para dentro então o LED está virado para dentro da placa porque exatamente naquele spot a gente tira todas as camadas da placa e deixa ela apenas na fibra então vai ficar com um efeito meio translúcido meio iluminado ali por toda essa área estrategicamente ele posicionou alguns locais da placa onde teriam esse efeito então tem ali o efeito da estrela no topo da árvore e em alguns outros elementos ao longo da árvore que vão trazer esse efeito e o legal é que o circuito ele ficou bastante simples porque ele posicionou os LEDs mas o grande diferencial ali da placa dele foi utilizar cada uma dessas estratégias de design ele mesmo disse que não teve tanto tempo disponível para conseguir trabalhar mais esse projeto mas eu acho que com o tempo que ele teve ficou um projeto muito bem elaborado parabéns Vitor o nosso próximo participante é o Iagor que fez essa plaquinha de pixel art chuchuzinha a ideia do Iagor também foi fazer uma placa que tivesse LEDs espalhados estrategicamente por ela e ele utilizou elementos de pixel art que ficaram muito bonitinhos tem essa árvore com a estrelinha do Mario lá em cima nós temos um trenó com uma rena que em live teve uma galera que achou que era um coelho voando no céu gente isso é uma rena tá óbvio que é uma rena e tem um botãozinho ali em cima que faz ser possível tu ligar e desligar esse circuito sempre que tu quiser quando eu olhei esse projeto pela primeira vez eu tava imaginando que ele fosse um negocinho assim ó que fosse tipo uma tagzinha de mochila assim como o do Guilherme mas depois ele revelou pra gente que esse projeto é mó grandão ele tem tipo 10 centímetros por 10 centímetros cadê minha régua? não sei cadê minha régua mas aqui então 10 centímetros putz o projeto é desse tamanho é 10 por 10 é uma senhora placa pixel art o tamanho da placa acho que vem muito por conta da forma de alimentação que ele selecionou que são duas pilhas que vão ficar atrás da placa e uma coisa que a gente tava analisando no projeto do Yagor é que ele acabou passando a camada de desenhos em cima da camada dos pads isso pode ser que dê na verdade muito provavelmente vai dar problemas na hora da fabricação mas não tem problema a gente vai ajudar ele a organizar ali e a corrigir esses pequenos erros pra que ele possa fazer com que essa placa se torne um sucesso que ele possa mandar produzir ela e que ela funcione que esse é o objetivo a gente fazer placas produzi-las e fazer elas funcionarem ou fazer as gambiarras necessárias pra elas funcionarem mas isso não tira em nada o mérito do design bonitinho que ele fez nessa placa vimos aqui muitos projetos muitos projetos incríveis vocês lembram de todos eles? aqui tá uma foto produção bota todos os projetos aí na tela pra gente temos muitos bons competidores mas antes de eu revelar o grande vencedor eu quero que você diga chat chat fale pra gente quem você acha que é o grande vencedor ok ok eu não vou esperar vocês escreverem porque vocês demoram demais eu mesma vou revelar o grande vencedor a gente tem que fazer um discurso a gente tem que dar uma enroladinha a gente tem que falar um pouco que esse momento parece clichê mas é um momento muito especial porque foi o nosso primeiro concurso de beds aqui e a gente já conseguiu um patrocinador incrível que foi a PCBWay que apoiou a gente desde o momento onde eu passei a ideia pra eles de como que eu pretendia fazer esse concurso e eles apoiaram eles estão aqui disponibilizando prêmios incríveis pra todo mundo que tá participando então é muito especial assim e eu me sinto muito feliz de ter conseguido organizar alguma coisa assim pra gente poder juntos aprender pudesse juntos construir um projeto trocar muita informação foi muito legal como a comunidade levou muito a sério todas as questões que eu botei no início do concurso que o nosso maior objetivo com isso era que a gente pudesse trocar informação então voluntariamente vários de vocês disponibilizaram informação pra comunidade sem ninguém ir tirar uma dúvida então o Cadu fez uma live especial só pra compartilhar como que ele tava fazendo o design dele ensinar pro pessoal como que ele fazia o design o Dornelis construiu uma biblioteca incrível pra acionamento de vários buzzers no Arduino e que pode ser utilizada tanto no Arduino quanto no ESP e ele deixou disponível pra comunidade pra todo mundo poder utilizar todo mundo disponibilizou seus projetos pra comunidade o Guri mesmo que ele nunca tinha desenvolvido nenhuma placa antes ele aprendeu como que ele deixava aquela camada de pads expostos na placa e disponibilizou pra comunidade logo em seguida logo que ele aprendeu ele já tava lá escrevendo ensinando a galera a fazer na ferramenta que ele selecionou pra fazer o projeto dele todo dia alguém tava compartilhando alguma coisa perguntando alguma coisa e eu pude aprender muito 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 observando vocês desenvolverem esses projetos poder aprender com vocês e também sentir que eu tava ensinando alguém que eu tava compartilhando alguma coisa que eu sabia e que podia ser importante que podia fazer com que alguém elaborasse melhor o design por aí então foi um evento pequeno foi um evento com poucas pessoas foi a comunidade que tava ali acompanhando as lives mas foi muito importante e foi um ótimo teste pra gente fazer cada vez eventos mais elaborados e até deixo aí o convite pra todo mundo que quiser participar do nosso próximo evento que ainda não tem data mas assim que a gente finalizar realizar as premiações receber as placas montar elas por aqui a gente já vai estar pensando na organização do nosso próximo evento então todo mundo que quiser participar tá mais do que convidado e eu também deixo o convite aberto para patrocinadores que quiserem contribuir aí com essa comunidade de hardware que tá aos poucos crescendo por aqui foi difícil porque de verdade o pessoal se dedicou bastante pra fazer isso daqui acontecer alguns nunca antes tinham feito placa de circuito impresso desse jeito construído um projeto e chegaram ao ponto de conseguir realmente materializar alguma coisa outras pessoas já tinham alguma experiência e puderam compartilhar o que já sabiam e também evoluir as suas habilidades de design de PCB que eu acho que é uma coisa que por mais que muita gente já saiba fazer plaquinhas de circuito impresso ou já tenha evoluído alguma coisa no sentido da eletrônica mas fazer design né fazer desenhos utilizar PCB pra fazer arte é uma coisa bastante nova principalmente pra gente aqui no Brasil e agora é o momento eu preciso revelar um grande vencedor não é mesmo e eu acho que o participante que mais se conectou ali com a nossa proposta de trazer elementos de design de fazer uma coisa diferenciada e de se conectar com o tema foi o De Maneiro então parabéns De Maneiro a sua plaquinha que na verdade não é uma placa plana e sim uma casinha um presépio completo Natalino venceu o primeiro PCB Challenge aqui do Laboratório da Júlia parabéns a todos os participantes e parabéns De Maneiro porque o prêmio é teu acho que foi muito merecido a comunidade acredito que concorda muito com essa premiação tá levando aí pra casa 100 dólares pra te gastar lá na PCBWay além da tua plaquinha montada aqui por mim e uma plaquinha de design que eu mesma montei que é aquele brinquinho maravilhoso que tu vai poder usar caso tu quiser mas se tu quiser em formato de chaveiro eu posso fazer em formato de chaveiro também então é isso aí pessoal convido todos vocês que estão assistindo que ficaram aqui até o final pra correrem lá pra Twitch porque exatamente neste momento quando termina essa transmissão ao vivo aqui a gente tá indo pra Twitch e a gente vai poder conversar sobre o PCB Challenge um beijo pessoal muito boa noite